Como esquecer do beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico com um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo sopra Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo sopra a mim O que você faz é carinhoso 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 Minha, seus cabelos é da hora Seu corpão violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha brazinha amarela Tá me portas abertas Pra poder gente se amar Pela de um santo Pois você me apitura Me deixou legalzão Não me sinto fácil Você é meu chuchu Garota, o que é que eu posso pra ganhar seu coração? Me diz o que eu não posso, vou até não ver sabão Sai fora garoto, nem pensar você eu passo Namorar contigo é coisa que eu não faço Pra você botar minha cabeça Vai ter que rebolar, rebolar e rebolar Garota, corta essa, rebolar não fica bem Se eu lhe der um beijo vai me chamar de meu bem Carinha, eu tô fora, é melhor se segurar Você não faz meu tipo, não insista que não dá Pra você me dar um beijo Ah, você vai ter que rebolar, rebolar e rebolar Te dou a minha vida, faço tudo, piso fundo E o vento é que caixa, dou bolacha no Edmundo Esse jogo duro não vai te levar a nada Entre eu e Flávio Júnior sou mais eu nessa parada Ah, ah, vai ter que rebolar 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 Garoto, atrevido, tô achando que é meu tipo É tão caral de pão, é bobalhão, mas é bonito Eu tô apaixonado e toco o que der e vier Contigo, contas, digo os tantos ticos que quiser Pra alguém nos separar é ruim, hein? Ah, vai ter que rebolar, rebolar e rebolar Ah, 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 ah Aí eu enganei, você é um cara desse tipo Já sabe o que quer, fez tudo pra ficar comigo Não sei o que eu vi nesse gênio de besteira Eu pirei de vez desse maluco, teu bobeira Ah, ah Vai ter que rebolar Ah, ah, vai ter que rebolar Ah, ah, vai ter que rebolar Ah, ah, vai ter que rebolar A CIDADE NO BRASIL